Diante do juízo universal que é o nosso Deus, no dia do juízo final, então vão se reabilitar todos os que foram injustamente condenados na história. A verdade virá à tona, mas também meus irmãos, naquele dia, por justiça divina, virá à tona a sujeira que muitos de nós cometemos. E o evangelho de hoje é espetacular para isso, não tem importância se você cometeu muitos pecados. Jesus nunca fez nenhuma pergunta sobre o passado de nenhuma pessoa. Não tem importância se você fez muita burrada, não tem importância se você é um assassino, não tem importância se você é ladrão, não tem importância se você foi adúltero, tudo de errado você já fez? Mas não faça mais, tome hoje a decisão de fazer diante de Deus, e se for preciso em confissão, a oração do publicano, Senhor, tem de piedade de mim, eu sou pecador. A oração do fariseu, ele se desbou por aquilo que ele faz. A oração do publicano, Senhor, tem piedade de mim, eu sou pecador. Não tenha medo de falar isso para Deus hoje, meu irmão.